Música Sentiram minha falta? Eu sei que sim, porque todos sentem a falta do Kira Reverso Que é muito melhor que aquele bobalhão do Kira Original, não é mesmo? Ha 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 ha! E aqui está, em construção, o meu grande Covil O Covil do Kira Reverso! Ha 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 ha! E olha, vão deixando like, porque eu quero muito, muito like nesse vídeo Pra mostrar que eu sou melhor que o Kira Ou então, na verdade, deslikes Eu não sei, se você gostou, deixa o like Mas se você não gostou, deixe o dislike Mas o negócio é o seguinte No final, vamos ver quem vai vencer essa batalha Eu ou o Kira Bobalhão? Ha ha ha, porque eu fiquei sabendo que ele está com uma nova crush, não é mesmo? Então, eu acho que é a hora de fazer alguma brincadeira Olha só, essa é a casa dela A Pri! Ha ha ha! Ele vai gostar muito quando ver que eu peguei a sua namoradinha! Ha ha ha! Então vamos lá, vamos fazer essa missão Fingindo ser o Kira Bobalhão agora! Ha ha ha! Vamos entrar aqui Ha ha ha! Pri? Pri? Oi? Onde é que você está? Eu estou na sala, assistindo televisão Oi, Pri! Tudo bem? Oi, oi Kira, tudo e você? O que você está fazendo aí? Eu estou assistindo televisão Você veio de surpresa? Ah, é sim, eu vim de surpresa Porque eu vim chamar você para uma das minhas maiores aventuras Pra fazer o que? É, a gente tem que fazer algumas pesquisas na Kirin Space Lembra que eu tenho a Kirin Space? Lembro, mas você está estranha? Sua voz está estranha? Seu cabelo está estranho? O que? Você não gosta desse cabelo aqui muito, muito, muito melhor do que aquele cabelo que eu tinha antes? Não, eu achei feio Feio? Olha aqui, olha aqui Quer dizer, não é feio, Pri? Esse cabelo, ele está muito bonito Não está não Seu olho também está estranho Eu não estou não, eu vou ficar assistindo mesmo Não, não, peraí Você, calma, por que você não quer vir comigo? Porque você está muito estranho para o meu gosto Não, eu não estou estranho Eu estou, é, tá bom, olha Se eu voltar com aquele cabelo ridículo Você, você vai lá comigo nessa aventura Eu preciso muito da sua ajuda Se você voltar ao normal eu vou Mas desse jeito eu me recuso Ah, tá bom, eu já volto Oh, eu não acredito Essa garota vai fazer eu colocar aquele cabelo ridículo do Pira Bobalhão E também aquele olhinho Eu amo meus olhos vermelhos Ele é muito mais bonito Oh, calma Eu vou ter que ir lá no salão de beleza Para trocar esse cabelo Eu não estou acreditando que eu vou fazer isso Mas ela vai ver Sabe por que, pessoal? Porque ela não sabe que hoje Eu vou prendê-la Eu vou prendê-la E depois Depois eu não sei Mas o importante é que eu consiga Prender essa garota bobalhona Junto com o Pira Bobalhão Pronto Já estou feio igual aquele maluco Agora eu perdi todo o meu charme maligno Qual a graça? Não tem mais graça E eu ainda vou ter que melhorar um pouco essa voz Para parecer um pouco com o Pira Mas eu acho que assim está bom Tá, tá bom Vamos lá para a casa dela Olha lá com essa bobona Que fez eu trocar Tá bom Vamos ver Agora eu tenho que convencer ela Senão isso vai ser em vão Pronto, pronto Pronto, ó Voltei Ah, agora sim Mas você está gripado? Eu não estou gripado Por quê? A sua voz está meio rouca Meio não sei Ah, isso é Ah, tá Gripado eu não estou Mas eu estou com um problema De rouquidão na garganta mesmo Sabe quando fica raspando? Sei sim, melhor você E o médico, viu? É, eu vou Eu vou sim Mas enfim Você pode vir para Para me ajudar na minha aventura agora? Posso, né? Vamos lá Beleza Olha, vem comigo Esse plano vai dar certo, galera Venha comigo Venha comigo Ah, é Essa aqui é a minha nova casa Gostou? É, mais ou menos Você vai gostar Quando ver por dentro Olha, pode entrar Entra comigo Ah, seja bem-vinda Ao meu covil em co... Quer dizer A minha casa em construção Mas está em construção mesmo, hein? Não tem nada É Só tem uma coisa É por isso que eu preciso da sua ajuda, Pri Eu queria que você me ajudasse a amobiliar um cômodo Tudo bem Pode ser, mas... Olha Vem comigo Vai ficar muito bom Não, nessa casa estranha Vai ficar muito bom Esse covil Quer dizer, quer dizer Quer dizer, essa casa É minha casa Olha só Esse aqui é o cômodo Entra aqui dentro, olha Ah, pra cá Pri? É aqui, ó Esse é o cômodo Que estranho O que é que é esses negócios aí na parede? É, é uma decoração diferente que eu tô tentando pôr Você não gostaria de dar uma olhada? Daí lá de dentro você vai ter uma noção melhor do espaço Tudo bem Pode entrar É, vai... Claro, é... Fique à vontade Pronto Agora você está presa E eu vou colocar os meus olhos vermelhos de volta Pra te revelar que na verdade eu sou o Kira Reverso, sua bobalhona Não acredito Socorro, socorro, socorro Você está presa Você nunca vai conseguir sair daqui, sabe por quê? Eu vou te vigiar por 24 horas E agora o meu plano é... É, é... Eu não sei ainda qual é o meu plano Mas eu sei que você vai ficar presa aí até não sei quando Não, não, alguém me ajuda Socorro, socorro Não tenho o que fazer Hã? Alerta da Queen Space, é essa hora? Pera Deixa eu abrir meu olho aqui Onde é que está o meu rostinho de olho aberto? Aqui, tá, agora Ai, nossa, que preguiça Esse horário não é muito bom De eu receber alerta, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Aham É o que? É um alerta da Pri Ela tá em perigo, calma, calma, calma Pelo que eu tô vendo aqui, a Kirin Space já me teleportou Pro mundo dela, ela tá em algum lugar Em perigo, meu Deus, galera Onde é que ela pode tá? A Pri entrou Pra Kirin Space, então agora ela tem O dispositivo de alerta, que ela pode chamar O alerta, como fez agora? Eu tenho que salvá-la, vamos ver onde é que ela tá Calma, sai aqui Vamos ver, peraí Onde é? A casa da Pri tá ali Então ela pode tá, ela deve tá Será que ela tá em perigo na casa dela? Deixa eu ver se ela tá por aqui Vamos entrar A casa dela é bem pequena Pri, Pri, cadê você? Por que que ela me mandaria um alerta, pessoal? O que tá acontecendo? Nada, ela não tá na casa dela Ei, Pri, cadê você? Não é possível Onde que será que ela... Calma Casa do Kirin Reverso Essa não O Kirin Reverso Ela com certeza vai tá lá Eu vou entrar nessa casa e vou descobrir o que tá acontecendo É agora É agora, é agora Pera É melhor eu me equipar antes Isso mesmo Vamos nos equipar com uma espada Pra gente poder enfrentar ele e qualquer coisa Isso Aqui, essa espada vai ser o suficiente Tá Onde é que ela pode tá? Por aqui Segura, aguenta aí, Pri Eu vou te achar, eu vou te achar Não é possível que esse maluco fez isso Fez alguma coisa com ela E essa casa dele aqui tá completamente vazia Como assim? Vamos ver se tem alguém por aqui Deixa eu ver Ele tá ali, ele tá ali Calma, vamos esperar o que ele tá falando Você é um feio Você é um feio Feio são vocês E olha, você vai ficar aí presa pra sempre Porque eu vou ficar de guarda E ninguém vai vir te salvar Meu Deus, ele tá prendendo ela Eu não acredito Ei você, Kira Reverso Ah, como assim? Ah, o que você quer? Como você me achou? De onde você veio? Ah, eu te achei Por quê? Você não sabe mais A Kira A Kira não A Pri já faz parte da Kiringa Space Pri, tá tudo bem com você aí? Tá tudo bem aí? Ah, como assim? Eu tô com medo É Você é tão bull, seu maluco Que você esqueceu de tirar o celular dela Agora você vai se ver comigo Ah Ih, como assim se ver com você? Não, esse plano tinha tudo pra dar bom Tinha tudo pra dar bom Não Ah, agora já era, Kira Reverso Vem aqui, eu vou te pegar Toma Toma essa Pode editar a casa e tirar a gente daqui Edita a casa e tira a gente daqui Vai, tira isso aí, acaba com ele Agora Rápido Ah, não Não, não Eu, tá bom, eu vou editar Para, para com isso Para com isso, para com isso Ele foi de tua casa agora Então vai Faz isso logo Senão eu vou te dar mais espadada Conseguimos, Pri Aê, tô livre Eu tô livre Dessa vez vocês conseguiram Mas eu vou voltar com o plano melhor Pode ir embora, seu maluco Vamos fugir, Pri Eu sei, eu vou embora É isso Vamos embora Nossa, galera Ainda bem que eu consegui Salvar a Pri Desse maluco Do Kira Reverso E a Pri Vamos desconectar desse mundo Porque mesmo que ele saia Não é seguro E aí a gente vai para outro mundo Na Kirin Space Beleza? Beleza, Kira Vamos embora Vamos nessa Galera, muito obrigado Por ter assistido a se vir até aqui Não se esquece de deixar muito like Porque merece esse resgate da Pri Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E dá um tchau, tchau, Pri Tchau E falou Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri